E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá espetacular É uma das melhores atualizações que nós vamos ter no Free Fire, que é a sala personalizada Você, qualquer um, vai poder criar uma sala personalizada, fazer o torneio dos inscritos, torneio dos amigos, torneio da família O que vocês quiserem fazer com essa sala personalizada, mas pra você conseguir, você tem que ter esse ticketzinho aqui Vocês podem ganhar, de repente, na sorte, né? Ou você comprando na loja, tá? Os valores eu não sei ainda, tá? Eu vi isso no canal do Krush, quero deixar os créditos pra ele aí Vou deixar o link do canal dele na descrição, beleza? É o seguinte, cara, nós vamos poder criar vários torneios e eu tô focado em trazer pros inscritos torneios aí Dependendo do valor, é claro, tá? Quem conhece meu canal na época do Clash Royale sabe que quando lançou o Clash Royale, o lance dos torneios, rolava direto no meu canal Com premiações de gemas, tá? Aqui vai ser diamantes e eu tô bem empolgado, cara, tô bem empolgado Eu vi o vídeo dele, cara, muito top mesmo Você criar uma sala pros inscritos e ser liberado pra todos os youtubers, todos os jogadores, entendeu? Cada um criado sua sala Antes somente alguns youtubers tinham acesso, tá? Porque devia estar em fase de teste, então eles não poderiam sair liberando pra todo mundo Então é o que eu achei top demais E agora nós vamos pro vídeo, pra uma gameplay irada que eu fiz com o meu camarada Balta Beleza? O canal dele vai ficar aí na descrição também Corre lá, se inscreve se você não conhece Ele tá fechando com o tubarão aqui Free, vai free, vai formar uma dupla aí pro Free Fire, beleza? Ele vai postar no canal dele, eu vou postar no meu, beleza? Então dá essa moral aí que vai ser topzera demais E hoje eu já postei dois vídeos, tá? Postei um vídeo de Fortnite, postei um vídeo com o meu camarada Clash Royale Vamos embora pro vídeo Eu acho que tá caindo gente aqui com a gente, tá? Se a gente não morrer pra eles Aí dá bom Aí ó, acho que ele não tá vindo pra cá Tá, mas eles viram a gente ainda Tá caindo nesse casarão aí? Tô Show Caiu em cima aqui Caiu o negro aqui do outro lado, filho Deixa eu ser que você pegar o arme aqui Ah, é safado? Já matei Já era, cadê? Caiu sozinha? Caiu sem roupa Opa, ali Opa, tem ele que ir atrás, tem ele que ir atrás Cadê? De onde ele tá vindo? Ele vai vim aí, tu atira nele Um carro, um carro Ele vai descer Olha, ele virou, ele virou, virou Peraí Boa Alguém deitou ele, foi você? Matei Era amigos Mas eu acho que não, era boot não, que tô me assistindo Não, não era não Não, tô me assistindo Oi, Tom te assistiu Tom É você aí? Tô com a arminha Ruim, viu? Sou eu Vamos na casa ali da frente então Que Tô descendo aqui Eu tava com aquela mini 12, velho Peraí 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 Eu desci aí Tá, tô aqui embaixo, a gente vai dar escala Vamos pra casa L Opa Foi, foi Eu vi tiro Tu não viu não? Não, não Eu só não vi de onde que era Allá em cima Allá em cima Então entra aqui na casa Preciso trocar de armas MP40 É, pra mim trocar a minha ruim Mas isso aqui é boa Vou subir aqui, hein Tive idade Lá em cima Até lá tem cara Olha lá, tá descendo lá Descendo? Na onde? Caralho, porra Deitei ele, cuidado com o amigo dele Onde que eu tô? Tá lá Nessa direção 200 e pouco Ah tá, tem um cara Olha lá, tem um cara atirando Vou roubar meu kills Cara, eu não tô vendo isso não Roubou meu kills, safado Cara, eu quero ver Onde eles estão atirando É, eles estão lá na outra casa Não tá aqui não Estou em cima Vamos pra casinha da frente Isso, cuidado Tem que ter a visão melhor Ah, o kills veio pra mim Show É Tem um kit aí Capacete Cuidado aí Opa Tem mais aqui Não, tá atirando Ele tá lá em cima Ó, tem um aqui pertinho Cadê? Ali atrás da árvore Atrás da árvore? Dá pra matar? Não, 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 não Ele fugiu Vamos, vamos, vamos O maluco é bom É, ó Eles estão atirando E escondendo Tem um capa aqui Me protege aí Que eu vou pegar esse capa aqui Vai lá, vai lá, vai lá Vamos subir aqui por trás Aqui, ó Beleza Lá, já vi ele Ele correu Ele tá no W Não sei se ele que tá matando os caras Tá lá no W Vamos lá, ó Caralho Ele tá doendo Nessa casinha ali Será? É, ó Ele tá atirando Ele fica esperto lá Naquele cara lá É, ó Vem pra frente aqui Aqui, dentro da casa Aí, dentro da casa Cuidado Tem aqui, ó Tá aqui, ó Tu tá onde? Eu tô dentro da casinha aqui, ó Opa, tu tá atirando você? Aí, aí Vai em você Cadê pro lado de fora? Você matou ou ele fugiu? Fugiu, fugiu, fugiu Tô vendo ninguém Acho que alguém matou ele Não, matou não, matou não Cara, dei muito tiro nele Ele vai lá Ele tá dentro da sua casa? Eu não sei se ele foi pra aí Ele vai dentro da casa Não vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, balta Por que que eu tô sem armas? Então, mas aí não vai não Tô com a arma Ele aqui, ele aqui, ó Boa Morreu, morreu Morreu direto não, hein Cuidado Tem amigo Ah, beleza Pô, aquele maluco Eu não sei se ele fugiu Ele tá escutando a gente Ele tá escutando a gente Pois é Você tá filmando Ali na frente Ali no No W No W Matei Beleza Dei mole, né? Cara, não é pra ter... Ó Chamar o drop line Sacou? Tô aqui em cima Aqui, tem cima Viu, viu Opa, colete Meu drop Ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Tem um lá no drop, ó Lá no... Tem dois drops No 15, no 15 Ah, tá aí do lado aí O outro fugiu Tá do lado aí? É, aqui no 15 É Ali, ó Lá no drop Ele foi salvar o outro Ele tá salvando o outro Tem outro no drop No drop Também tem Tá ouvindo barulho de carro? Tô O cara não tá saindo do drop não Tô atirando Nossa, quase que a mim Me deita Deixa eu curar aqui Ele salvou, amigo O dedo drop Salvou não Salvou Não deitou Não contou aqui, ó Não, mas o outro lá que matou Olha ali pra ver se não Alguém não vai subir Ele fugiu Olha aí, tá lá indo os dois Tá lá, cuidado Que ele já viu a gente, tá? Fugiu, velho Que ela fugiu Tem que tomar cuidado Tem um ali na frente Eles fugiram Ah, não drop ainda Matar logo esse puto Já morreu, morreu O outro fugiu, velho Amigo dele Fugiu não, matei o outro Matei Matei É, eu vou estar longe Eu vou estar longe Lá na NL Naquelas construção Vamos ter que sair Vamos ter que sair, mano Tomou tiro Já co... Ah, não Deixa eu curar aqui Deixa eu curar aqui Vambora que tem... Tem poucos vivos Olha lá Nossa, tem nega Atirando aonde, velho Ali Caraca, velho E assim vai pegar, gente Caraca Caraca, mano Tu tá onde? Cuidado aí que ele tá aí, hein Correndo, eu tô correndo Mas ele tá vindo Dá nem pra parar Ele também vai ter que correr Ele tá te atirando? Tá, mas ele tá acertando Metendo os pés Cuidado aí que ele tá na outra direção Uhum Ele também vai ter que correr Vai, eu dei muito tiro nele A riscada até ele morrer Pois é Se ele não se curar Caraca Ele tá aqui a casa da L Vai na L? Ou ele que tá lá? É Você que vai? Não, eu tô indo lá Então vigia ele aí Que você vai primeiro chegar Ele tá fora da 6 A casa da L A casa da frente A casa da L Tá na safe não? Não, tá não Ele tá lá na frente Ele tá em qual? Ah, no 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 NW Tá no NW? Ele entrou lá Porra, dei muito tiro nele Opa, ele tá atirando Já tá atirando? Tá Ali, ó Não fode, porra Aqui é tuba Vai trocar com o tuba Vai morrer Ele caiu Vai trocar com o tuba Vai morrer Deixa eu me curar aqui Beleza Eu sei Às vezes eu faço isso também Ih, moleque Vambora, vambora Que os caras estão esperando a gente lá embaixo Olha o carro Carro monstro Eu já vi o carro monstro Tá indo no Andando? É Vai dar ruim pra gente Mas tem um cara lá no drop É, vai dar ruim pra gente Ah, por que que ele parou? Não, filho Nossa, tem um cara atirando do outro lado Deixa eles trocarem lá É Fica no carro monstro Fica no carro monstro Tô aqui, tô aqui, tô aqui Deixa que ele não tá vendo a gente não Ah, lá, ele atirou Tirou no céu? Onde que que tá? Ali embaixo Ele entrou no negocinho ali Opa Deixa eu me curar aqui Cuidado aí que eles tão ruxando Tão ruxando? Não, eles tão atirando neles mesmo Cuidado aí Vê se ele não tá Não vai ruxar pra gente Ali, 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 ali Embaixo Aonde? Lá no No 300 Matei, matei, matei Aí, tá vindo um aqui ruxar Aonde? Tá aí, ó Ali na frente, ó No SW Toma Morre Cara, não morre não, velho Deitei Deixa ele, deixa ele Tá sozinho, não Tá sozinho, não Cadê o outro? Matou amigo dele? Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos sair, vamos sair Vou lá, vai lá Vamos sair Vai pulando, vai pulando Opa Tem um vivo Um vivo? Tá de boa Opa, ele jogou? Jogou o bagulho de gás aqui Eu escutei Vambora Tô correndo, tô correndo Não sei se ele tá aqui dentro Ele tá aqui dentro também Ah, moleque Ganhamos, porra Ah, moleque Ele tava atrás da gente Porra, show de bola Calma no gás, mano Calma no gás, moleque Foi top Galera, bota o like aí Que essa dupla aqui voltou Mano, a nossa dupla voltou Caraca Caraca, moleque O pumba tá pro mesmo, né, velho Ah, moleque Foi top, porra Jogou muito, mané Caraca, moleque Que isso, galera Valeu, valeu, Balta Valeu, rapaziada Bota o like aí Tamo junto Tchau, tchau Tchau